Agora, pra me acompanhar nesse jantar, eu recebo agora essa bonitinha, que estreia como diretora no cinema. Você já conhece ela dos tempos áureos, da MTV? Dá uma olhada. O que passa mais tempo no cabelo do que na roupa? Ou no resto, digamos? Eu faço. Nem outro. Nem outro como? Demora pra escolher a roupa e demora pra escolher a roupa? Não, não demora pra escolher a roupa, isso é super rápido. Eu ponho a roupa, só que o cabelo tem que lavar cedo, porque ele tem que secar naturalmente, entendeu? Se for um processo secador... Não rola secador no cabelo? Nem. Mas como é que você varia de cabelo, então? Como é que você faz? Você prende? Então, eu prendo, faço escova, só que demora 24 horas pra fazer escova, então eu não faço. O cabeleireiro fica sem braço, né? Se tiver um dia meio úmido, você já perdeu a escova. Tá vendo? É verdade. Como é que é, Kix? Se tiver um dia meio úmido, aí já escova, já perde. Já sai assim, né, Kiko? É. É verdade que você tem dois metros e dois centímetros de altura? Dois metros e dois. Por quê? Não sei. Você prendeu o cabelo pra parecer mais com o John Bondi? Não. Nós queremos saber um defeito dos seus irmãos. O Leandro é muito chato. O Leandro é insuportável, praticamente, assim. Os dois são muito malas. Fala um defeito do Kiko pra gente. Ele é muito grande. Você já bateu em algum deles? Quando era moleque, com certeza. E quem faz mais sucesso com as mulheres? O Leandro. Acho que não. Acho que os três. Tem gosto pra todos. Daí, ó. Bom, e foi lá na Music Television do Brasil, que ela foi apresentadora de vários programas durante 18 anos. Esteve à frente de um programa que eu adorava também, quando ela fazia, que era o Metrópolis. Isso na cultura. Sem contar nos prêmios, nos trabalhos, no cinema, que é a sua grande paixão, ela tá com a gente aqui hoje pra nossa alegria. Marina Persson. Vem cá, meu amor. Como é que você faz? Me deu uma saudade de ver desses vídeos. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigado. Charlô. Tá vendo? Olha, gente, que coisa mais linda. Tá bom? Quer que eu cheguei mais pra frente? Pronto. Isto. Pronto. Deu? Tô ótima. Obrigada. Obrigado, eu, Marina. Obrigada pelo convite. Ah, para. Imagina, logo. Eu tenho que agradecer, não é? Você que faz com que eu ganhe 4 milhões de dólares por dia, não é? E você não ganha nada? Ainda agradece? Eu acho o seguinte, Marina, que eu sei que a sua relação com o cinema é uma coisa muito antiga. É. Tá, como cinéfila e tudo, mas pouca gente sabe que você já foi. Você tem direção. Exatamente. De câmera, de som, em filmes de longas e curtas também, né? Sim, sim. Além disso, você dirigiu Persson. Esse é uma coisa, uma coisa um pouco mais, vamos dizer, emocional, porque é um documentário sobre seu pai. Sim. E como é que você está sentindo na frente do seu primeiro filme de ficção que estreia amanhã? Pois é, olha a emoção. Eu estou muito emocionada, porque, na verdade, Rony, o que aconteceu foi o seguinte, o meu plano na minha vida era ser cineasta, porque eu fiz faculdade de cinema. E eu só não seguia carreira de cinema mais cedo, porque foi uma época muito difícil para o cinema no Brasil, era plano Collor, o fim da Embra Filme, então o cinema praticamente foi dizimado. E aí eu estava naquela fase, precisava pagar o meu aluguel e tal, e aí eu fui trabalhar na MTV. Uma vaga lá, tinha uma vaga no cine MTV na época, que era o programa de cinema da MTV. Achando que eu ia ficar lá um, dois anos, sei lá, três, entendeu? E aí fiquei 18. E aí, nesses 18 anos, enquanto eu estava lá, eu dirigi um curta-metragem, de ficção também, chamado Almoço Executivo, e aí dirigi esse documentário sobre meu pai, que era uma coisa que eu precisava fazer. Na verdade, era um assunto que eu sentia que eu tinha que passar por aquilo. Era uma jornada de busca de uma filha, porque meu pai morreu, era muito pequena. Eu tinha quase sete anos quando ele morreu, ele tinha quase 40, e a gente fazia aniversário meio perto, eu tinha uma ligação muito forte mesmo com ele. E eu sou muito grata ao cinema, porque o cinema me trouxe um pouco do meu pai. Eu fui conhecer mais meu pai por causa dos filmes dele, por causa dos filmes que ele deixou. Então, o Person, o documentário, é um pouco uma investigação de filha, mas também da obra, do cineasta. E agora eu estou, finalmente, coloquei de pé um projeto que eu tinha há muito tempo, de fazer um filme de ficção, que fala também muito da minha vida em São Paulo, da minha adolescência, nos anos 80, em São Paulo. Tinham vários assuntos que eu queria abordar. Eu queria contar para as novas gerações como que foi ser jovem no Brasil naquela época. Eram anos de abertura política, porque a gente tinha diretas já, em 84, depois de 20 anos de ditadura, que foi um período muito duro para o Brasil. A gente tinha também uma cena de rock muito interessante, muito pulsante, porque também acho que tinha uma voz ali que estava meio presa nos anos de censura, de coisas que a gente precisava cantar e falar. E que também as bandas estavam conseguindo se expressar, tipo Titãs, tipo Legião Urbana. E tinha a AIDS. E a minha geração foi a primeira geração que iniciou a vida sexual junto com a AIDS. junto com a descoberta de uma doença fatal, violenta, que estava ligada ao amor e ao sexo. Então tudo isso foi um pouco o caldo que me deu vontade de fazer, falar sobre essa época e sobre essa geração. Então dá uma olhada no caldo aqui. Como vão os ares californianos? Eu achei em máxima a matéria que você escreveu sobre o boi. Será que a gente vai conseguir um show dele quando for a gente encontrar? Superam todos os meninos? Tem um vagal do terceiro, ele é mais velho, doido, surfista. Ai, tio, eu tô ferrada. Teca, você tem que dar o gelo nesse garoto. Pra eu dar um gelo nele, tem que pelo menos falar comigo, né? Esse menino vai agachar de joelho no seu pé, mas esse eu te prometo. E aí, Teca? Você pode falar que tem muita música? Pode falar, pode falar. Pode falar por cima, pode falar. Ah, estamos falando. Pode falar por cima, não tem problema nenhum. Tem muita música. Trabalha em televisão e não sabe fazer televisão. Tem muita música. Eu ia falar que tem muita música no filme, exatamente. É um filme que eu caprichei muito na trilha sonora também. São as minhas... Minhas boas paixões. Eu consegui unir minhas boas paixões, que é o cinema e a música. Ah, você tem... Tremo. A direção e o roteiro eu sei que são seus, né? Agora, nesse filme você conta exatamente o que você viu, quer dizer, é uma ficção, mas que ela está muito próxima da realidade, porque você viveu essa época. Exatamente. Não tem mentira. Tio, não. Normalmente, a coisa ficcional é meio mentirosa, mas isso aí não, isso é verdadeiro. É, eu acho que tem o seguinte, o filme ele não é um filme autobiográfico, mas ele tem... A história não é autobiográfica, mas ele tem muitas coisas que são autobiográficas, coisas que aconteceram comigo ou com pessoas próximas a mim. Ou digamos que a gente reconstrói a realidade do ponto de vista da ficção, a gente conta a verdade, mas contando uma mentira, entendeu? A gente fala a verdade meio que fantasiando o que seria aquela realidade. E o Califórnia é justamente isso, assim. Por exemplo, eu era fanática pelo David Bowie, igualzinho a menina, igualzinho a menina. Eu era apaixonada por um menino, igual aquele menino que está lá, um menino esquisito com o cabelo para cima. Eu, na verdade, não era um menino só, eu meio que, eu juntei todas as minhas paixões, assim, eu juntei todos, botei tudo num só, assim, menino que era bonito, misterioso, menino que lia os livros certos, você gostava dos discos legais, e é isso, tipo, eu juntei e botei lá no... E o ano que vem, que eu fiquei sem o ano que vem, você estreia, mas como protagonista dessa vez? Nossa, isso aí vai ser... Canção da Volta? Canção da Volta. É um filme que eu faço, é minha primeira vez como atriz, assim, num papel que tem começo, meio fim, que tem uma curva, é o filme que eu atuo junto, ao lado do João Miguel, que é um ator muito experiente, um ator que já fez mais de 30 filmes, acho que o filme dele mais conhecido é O Estômago, né? Mas ele é um super filme, olha, tô vendo aqui, tô vendo o Charlot fazer, já me lembrei do filme do João Miguel, mas o... é um filme totalmente diferente, né? Já é um filme que tem uma outra... um outro clima, digamos assim, o Califórnia é solar, o Califórnia é pra cima, o Califórnia é sobre adolescentes, o Canção da Volta é um filme mais introspectivo, é um filme... Eu vi que você fala toda hora do Charlot, e eu sei que a gente adora, nós estamos apaixonados por televisão, cinema, e nós temos uma outra paixão, seguramente, que é a gastronomia. Ah, sim! Bom, é verdade que você também gosta de se aventurar na cozinha? Eu tenho um canal no YouTube que chama Marinando, que é o nome perfeito, né? Pessoa que faz comida falando Marinando. Porque Charlot, ela gosta de cinema, televisão, é o nosso ofício e tudo, mas como eu, é apaixonado por gastronomia. É o meu lado B. Tá, eu vou fazer um convite pra você aqui no ar. Sim, pode fazer. Quando é que você vem cozinhar aqui? Quando você me chamar, o seu convite é uma convocação, não é um convite. Então você tá convocada, tá vivo aqui. Sim, olha, só que assim, não pode ser comparação com o Charlot, senão eu vou ficar sem jeito. Ah, mas ninguém pode se comparar aí. Não, não, entendeu? Eu tenho que ser, vamos partir do zero, né? Sem lembrar do que tá acontecendo aqui hoje. Fala pra mim do Metrópolis, que era uma coisa que eu gostava quando você levava o Metrópolis. É, eu gostava também de fazer. Mas o... E a Metrópolis foi pra mim, foi a minha passagem pra vida adulta, né? Porque eu passei 18 anos na MTV falando pra jovens, fazendo uma TV pra jovens. Eu era muito jovem também, quando eu... Você ainda é, não faz não. Quando eu entrei na MTV. E o Metrópolis foi como se eu amadurecesse. Eu falava assim, agora eu vou falar para um outro público, eu posso falar de outros assuntos, que não só cultura pop, que não só música pop, que não só cinema pra, né, para adolescentes. Então pra mim foi, é isso, foi uma entrada para o mundo adulto, para falar com outro público. É um programa muito legal, é um programa que me pôs em contato com um monte de gente que eu admiro. Sabe quando, aquela coisa que você encontra o seu ídolo, assim, nossa, vou entrevistar, né? De chamar o Wagner Moura, que legal, entendeu? Sabe assim, então, é um programa que me trouxe muitos encontros legais e interessantes. Então, antes de mais nada, After You, Lady, porque senão... Ai, que delícia. Tô doida pra provar isso aqui. Não, eu também, eu tava assim esperando ver que horas que eu ia conseguir. Ai, no ponto. Que coisa mais linda. No ponto, Thalhata, uma coisa que eu acho sensacional é que... Que delícia. Por aqui. Muito, muito gostoso. Nossa. Charlô, te amo. Ele também, eu também. Eu vou pedir em casamento, já sou casado, mas na verdade isso é... Não, não tem... Pega a gente pra nós comer. Nossa, uma boa comida, é uma coisa tão preciosa, né? As pessoas desperdiçam a refeição, comem rápido, não presta atenção no que estão comendo. Não, não, não. Não faz regime, né? É, fazer regime. Exatamente, eu acho que é isso. Fazer regime. Comer na comida... Eu tô ficando cada dia mais barrigudo, mas tão feliz. Tão absolutamente feliz, né? Tá nada, não tá nada barrigudo. Eu vi isso mostrando aí, não tava nada barrigudo. Só pra gente falar que não tá barrigudo, né? Não, não é assim, não. Amor meu, muito sucesso. Muito obrigada. No seu filme. E tá, de fato... Você já notou aí, né, André? Tá, ela vem cozinhar. Eu aceitei a convida. Aceitei a convida. Eu já tô até preocupada. O que que eu vou fazer? Já tô pensando desde já. Vou apresentar com uma grande chef. Marina, pera. Grande chef. Vai ser, olha que maravilha, vai ser. Vai ser. Vai ser, meu Deus. Falou você também, querido. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. É um menino, né? Obrigado. Os anos passam esse cara que fica já desde mais jovem. Obrigado, Charlô. Obrigado. Obrigado.